Música Boa noite, malta! Nós vamos começar o ano de 2017 Nós vamos começar o ano de 2019 Com uma mudança de visual Música Tenho um cabelo branco aqui de estimação Este cabelo branco acompanha-me desde... Estás muito perto Foi o primeiro cabelo branco que me apareceu E eu nunca o arranquei, cortei o fino Não é por causa disso que eu pinto o cabelo Porque pinto o cabelo há séculos, adoro pintar o cabelo em casa E hoje vamos pintar o cabelo outra vez Eu pintei o cabelo em setembro do ano passado E agora vou retocar Porque esta tinta é de 28 lavagens Desaparece ao fim de 28 lavagens E por isso é que eu gosto imenso dela Não é para sempre, não ficamos com o cabelo marcado nem nada E dá imenso brilho Por isso eu vou-vos mostrar aquela que eu vou usar Em setembro eu pintei com esta 415 Com cacinho creme de losso É a minha coloração de supermercado preferida Eu já tinha dito nessa altura em setembro Quando gravei os stories na altura E vocês disseram que eu devia ter gravado o vídeo Por isso cá estou a fazer o vídeo Esta é 415 e esta é 535 Pus no meu Instagram para vocês me ajudarem a escolher Porque para mim é um bocado igual A única diferença de uma para a outra É que esta tem uns reflexos mais dourados E esta tem uns reflexos mais cinza E pronto, estas tintas agora têm também 4 ingredientes naturais Que eu também vi E o que eu mais gosto nestas tintas É mesmo o facto de me dar uns reflexos E mais brilho E nota-se mesmo diferença Eu noto essa diferença neste momento Porque normalmente quando eu pinto o cabelo Deixo que ele fique mais oleoso Para proteger as minhas raízes Dizem, não sei se é verdade ou não Mas faço sempre isso Então o cabelo está completamente sujo Já não lavo para ir há 4 dias E vou pintar-me o cabelo Ele está assim meio baço Sem graça A única mais votada no meu Instagram foi esta É o chocolate Por isso eu vou usar a chocolate Estas tintas não têm harmonia Que nem mudam a cor do nosso cabelo Porque como sai com as lavagens Algo permanente Não danifica o cabelo Bem, vamos lá começar a pintar Aquilo que eu faço é basicamente Dividir o cabelo em 2 Aqui normalmente vêm as luvas Quer dizer, nesta não vem Está aqui as luvas à parte Mas antigamente vinham As luvas Que está aí nesse jeito Não pintem o cabelo sem as luvas, ok? Eu já fiz isso É que eu já pintei mesmo muitas vezes o cabelo E já fiz montes de erros Onde eles foi As luvas, tipo Isto não é uma cor permanente Não vou usar as luvas E fiquei com as mãos pretas Portanto, não façam isso Portanto, aquilo que eu vou fazer agora É misturar a cor com o... Isto está aqui em inglês o nome Mas isto tem um nome... Revelador, acho eu Não sei se estou a dizer a palavra certa ou não Creme revelador Com a cor que eu escolhi Já experimentei de vários tipos de tinta Já me viste de quantas cores de cabelo já era? Não sei, meses Eu até de lilás Não era lilás, eram uns reflexos lilás Que também era da casting camp love By the way Era o violeta ou o violino Pronto, tudo o que é lixo Põe lá aqui dentro Aqui dentro E guardo para mais tarde O condicionador que vais precisar E as luvas que vamos abrir agora Agora, aquilo que eu vou fazer É aplicar já aqui No cabelo branco Para atacar já este cabelinho branco E neste daqui O primeiro passo que eu faço É aplicar nas raízes todas E deixar atuar E agora Por incrível que pareça É que o que eu faço É pôr na mão mesmo Porque é muito mais fácil de aplicar Menos para mim E vou aplicar nesta metade do cabelo Agora, nesta fase Em que eu estou assim Aquilo que eu vou fazer É passar um pente Para ter a certeza Que fica tudo uniformemente No cabelo Outra maneira que eu também gosto De aplicar É fazer assim Em zig-zag Também fica Bem aplicado Zig-zag E agora com a mão Espalha Há um 20 minutos O que é que foi? Vou tirar E ter aquela mente Não Vou agora Ali ao chuveiro Tirar isto E pronto Agora, basicamente Quando eu tirar A tinta do meu cabelo Depois da tinta toda tirada Eu não vou lavar com shampoo Não vou fazer nada Aquilo que eu vou fazer É usar o condicionador E vou fazer uma pequena máscara Com ela Pai Uma máscara de 20 minutos Depois tiro Seco E já vos mostro O resultado final E é este O resultado final Do meu cabelo Achei que ficou muito giro Mais brilhante Sinto que ficou muito mais suave Não sei se é possível ou não Mas Entretanto Ontem já estávamos sem luz Por isso é que eu não filmei Nós vamos sair agora O meu batom ainda está a secar Uma cabela está bem que eu estou Tenho e bonito Grande Bonito E saudável E foi isto para o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Deste tutorial De como é que eu pinto o cabelo em casa Eu vou deixar no meu Instagram também O antes e depois Desta pintura Eu acho que é ótimo Para podermos experimentar Mudarmos o look Dar mais brilho E é isso Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo Um grande beijinho a todos E vemo-nos no próximo Beijos Beijos Beijos